Sorri Sorri quando a dor te torturar E a saudade atormentar Os teus dias, cristões vazios Sorri quando tudo terminar Quando nada mais restar Do teu sonho encantador Sorri assim Quando o céu perder a luz E sentir uma cruz Nos teus ombros Cansados, doridos Sorri, pai mentindo a tua dor E ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Que és feliz Que és feliz Que és feliz Música E sentires uma cruz Nos teus ombros Cansados, doridos Sorri, vai mentindo a tua dor Que ao notar que tu sorris Todo mundo irá supor Que és feliz Música 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 Música